Se prepare para a luta, capitão careca Perto da espada, o seu gancho é meta Baixem suas armas, ou enfreitem o pior Quanto mais por raiva, vivo cada vez melhor Descendo, subindo pelo março principal Eu passo o resultado na careca desse mal A gente é peruque, se prepare para a luta Quero ver se tem um macho aqui pra me matar Eu vou pra lá, eu vou pra cá Pra cima e pra baixo, pra te atrasoalhar Eu venho daqui, eu venho dali Derrubo o cenário só pra garantir O pirata é da mesa de pau Do olho indivíduo, da cara de pau O tal, o pirata é da chanta É burro que dói O pirata é uma lanta Pode correr, pode fugir Tem ponto pirata, a profita é de ti Olha lá, olha lá, olha lá Pode impedir Cremência é cremência, a profita é de ti Se me puser na prancha, eu vou tranquilão E sei que lá embaixo, não tem tubarão Só tem gente boa Olha lá, olha lá, olha lá O palco do festão Com criança a esperança Na televisão Descendo o tubo pelo macho principal Eu passo o resultado na careca desse mal A gente é ver o que se prepare pra lutar Pelo ser que tem um macho aqui pra libertar Eu vou pra lá, eu vou pra cá Trazer-me pra baixo, pra te atrapalhar Eu venho daqui, eu venho dali Derrubo o cenário só pra garantir Vamos juntos, voltem ao navio Vamos, vamos rápido Agora, nós vamos explodir este porto Foi feliz Você pensa que você pode enfrentar a mim O grande capitão gancho Com este ganhãozinho Coitadinho, tudo nele aí, o capitão Escuta aqui, seu baixinho Seu pequenininho Nosso capitão gancho Detesta, odeia tudo que é eu Você é meu chapinho Éh, eu vou! Éh, eu vou! Éh, eu vou! Éh, eu vou!